A MISERICÓRDIA ESPIRITUAL Queridos amigos e irmãos, terminamos hoje a nossa reflexão sobre a misericórdia espiritual, rezar pelos vivos e pelos defuntos. Na fé dos crentes e na tradição da Igreja, está enraizada a praxe de recomendar às pessoas a bondade e a providência do Criador de todos os homens. Uma necessidade particular, um sofrimento físico e moral, uma situação difícil e preocupante, uma escolha importante e delicada a ser cumprida, um conflito a ser resolvido, uma ferida a ser curada, a trepidação na hora de interpretar o presente e enfrentar o futuro. É verdade que Deus sabe já de que precisamos, até mesmo antes ainda que o pensamos. Todavia, o nosso falar-lhe de alguém na oração equivale a dizer-lhe com insistência e ternura lembra-te, lembra-te. O que produzem as nossas orações? Muda, talvez, a vontade de Deus? Mesmo se alguns textos podem dar esta impressão, é um fato conhecido que a vontade de Deus é a mesma de idade em idade e permanece imutável. A oração não impedirá a Deus de julgar o mal e, tampouco, Deus poderá mostrar-se tolerante com o pecado como consequência da oração. Porém, uma sábia intercessão pode ajudar a encontrar e a realizar uma justa decisão ou mudar uma decisão errada. Finalidade da oração de intercessão não é, pois, há de obter uma mudança na vontade de Deus, mas de fazer com que a criatura participe dos seus dons, de fazer com que o homem se disponha interiormente a acolher e levar a cumprimento o projeto de Deus sobre ele. Não esqueçamos, de fato, que o homem, exatamente porque criado livre e responsável, pode opor-se, antes de tudo, com a barreira do pecado, à salvação que Deus lhe oferece. Nesta perspectiva, reçoa forte a pergunta dos começos, lá no livro do Gênesis. Onde está, Abel, teu irmão? Deus quer nos tornar atentos ao nosso próximo. Nos pede um real compromisso uns pelos outros, na compaixão, na mútuo ajuda, no recíproco amor, a imagem da solicitude que ele alimenta por cada um de nós. porque ele é assim, aquele que dá a si mesmo, cuida dos outros e os ama até o fim. Não esqueçamos que no Evangelho o Senhor diz aos que ajudaram alguém, foi a mim que o fizeste. Pois bem, quem reza por uma outra pessoa, se abre à sua necessidade, quase assume esta necessidade sobre si e lembra esta necessidade diante de Deus. Como Jesus, o cristão é chamado a manter os braços estendidos na fidelidade a Deus e na solidariedade com os homens. Orar pelos outros não é, pois, um dever, uma função, algo que se deve fazer, mas a expressão de uma vida habitada pelo amor de Deus e dos homens. Quando oramos para alguém, o colocamos de alguma maneira sob o olhar amoroso e providente de Deus e invocamos para ele graça e bênção que o acompanhem e sustentem no caminho da vida. Mas a tradição da igreja recomenda também de orar pelos defuntos, pelos mortos. Por que rezar por eles? A oração dos vivos pode ainda mudar algo da sorte de que morreu? No Antigo Testamento, tem o único texto que narra explicitamente dos vivos que pensam, que rezam pelos mortos. Tendo organizado uma coleta, Judas Maccabeu enviou Jerusalém cerca de duas mil dragmas de prata a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu absolutamente bem e nobremente com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria superfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis por que ele mandou oferecer este sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Se fala claramente do sacrifício e da oração pelos defuntos em vista da ressurreição. Esta fé de Judas Maccabeu, que viveu uns cem anos antes de Cristo, não era partilhada por todos os judeus. Também nos tempos de Jesus, os saduceus recusavam crer na ressurreição. Isto é, que a vida continue depois da morte. Jesus responderá a eles que a fé na ressurreição dos mortos pode ser partilhada unicamente por aqueles que creem no poder do Deus dos vivos. Também os cristãos de Tessalônica estavam preocupados com a sorte dos defuntos que tinham acreditado em Jesus, pois consideravam que não estariam presentes no esperado retorno do Senhor. E Paulo os tranquiliza. A morte não separa os crentes de Deus. Ao contrário, é pela morte que eles se unem plenamente ao seu mistério. Diz São Paulo, irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos para não ficar destristes com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. A lembrança dos nossos mortos na oração eucarística, na prece eucarística primeira, assume, assim, um sentido. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Depois da sua morte terrena, Jesus fez o que nenhum fundador das grandes religiões pude fazer. Ele ressuscitou e, como os anjos disseram às mulheres, não está aqui. As mulheres tinham ido ao túmulo para embalsamá-lo e recebem esta bela notícia. Porque se Cristo não ressuscitou, como diz São Paulo, a pregação dos apóstolos é vazia, e vazia também a nossa fé. Paulo chama o ressuscitado de primícia daqueles que morreram. O que aconteceu com Cristo é penhor e garantia daquilo que acontece e acontecerá com os crentes. Mas onde estão os mortos? Qual é a sua morada? Encontramos a resposta na Escritura. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem mortos. Sua partida foi tida como uma desgraça. Sua viagem para longe de nós como um aniquilamento. Mas eles estão em paz. Os que são fiéis permanecerão junto a Ele no amor. Pois graça e misericórdia são para seus santos e sua visita é para os seus eleitos. os laços tecidos entre os crentes pela participação no corpo e no sangue do Senhor não são interrompidos pela morte e a oração nos permite reavivá-los continuamente. Rezamos então para recomendar nossos irmãos falecidos a misericórdia de Deus justo juiz e salvador. Oramos pelos mortos porque os amamos. E sabemos que também eles continuam a nos amar com o amor maior daquele que tinham por nós ao longo de sua vida terrena. Porque não mais limitados pela fragilidade da natureza humana. Agora eles amam com o mesmo poder do amor de Deus. Na oração experimentamos a comunhão com eles enquanto pedimos a eles que lá do céu nos acompanhem e falem de nós a Deus. Expressamos também a convicção que o amor é mais forte do que a morte. A morte física não pode dissolver os laços de amor e da caridade que todos nos unem num só e mesmo corpo. Quando rezamos pelos defuntos nos basta saber que o seu amor de Deus continua a crescer e que eles precisam do nosso apoio assim como nós do apoio deles. Termino esta reflexão sobre esta obra de misericórdia espiritual rezar pelos vivos e pelos defuntos com estas palavras de François Muriak. Quando a graça diminui em vós diminui em muitos outros que se apoiam em vós. Por mesquinhos que fores se sois de Cristo muitos se aquecerão nesta chama e terão na sua parte de luz. Mas se em vós dominam as trevas do pecado estas cegarão os que vocês deveriam iluminar. O dia em que não mais queimareis de amor muitos outros morrerão de frio. Queira Deus que no caminho da vida alguém queime de amor para poder ter a certeza de não morrer de frio. e o nosso compromisso deve ser o mesmo aprender todo o dia a queimar de amor para que ninguém morra de frio. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.